Então galera, ó, aqui tá aqui o Vinícius aqui, ó, Vinícius, tá malu aí? Salve, rapaziada. Então, o Vinícius, ele tá trabalhando comigo há uns dias aí, ó, e ele tá aprendendo também a técnica aí, tô ensinando ele. Conforme eu tô ensinando vocês, ele tá aprendendo também, entendeu? Pode ver, ó, ele tá fazendo ali, ó, o que vocês podem tá fazendo aí também na rua aí, valeu? Então vai acompanhando aí o passo a passo aí, que daqui a pouco tem o resultado desse trabalho aí, ó. Aqui é uma academia, ó, tô finalizando hoje o trabalho aí, ó, tô finalizando hoje o trabalho. Daqui a pouco aí tá finalizado, ok?